Bom dia, boa tarde, boa noite pra ti, que está aí do outro lado, tudo bem contigo? Voltei pra fazer um vlog pra vocês depois de anos, né? É que tá uma correria mesmo, por causa da loja, como vocês sabem, né? E é sempre a mesma coisa, por enquanto. Graças a Deus, né? Graças a Deus essa corrida. Mas hoje eu vou fazer um vlog pra vocês. Hoje é dia a dia, eu vou estar no médico. Estou sem maquiagem, porque faz tempo que eu não consigo usar maquiagem, porque minha pele tá assim, ó, uma maravilha. Só pra vocês, tá linda, maravilhosa a minha pele. Dá pra ver como vocês estão lutando. Olha só isso daqui. Cheio de bolinha, de coisa, ó, espinha, olha aqui. Ó, aqui, aqui. Esse aqui é o machucado da sobrancelha que eu postei e acabei machucando. Olha, olha isso. A pior parte é essa daqui. Olha só. A pior parte é essa daqui, ó. Aqui. Tá ressecado, coça e sai muito cravinho, sabe? Nossa, tá horrível minha pele, horrível. Fora o nariz também que já tá dobrando de tamanho. A pior parte é essa daqui, ó. Aqui. Aqui tá ressecado, coça e sai muito cravinho, sabe? Nossa, tá horrível minha pele, horrível. Fora o nariz também que já tá dobrando de tamanho, né? Na época. E eu tava resfriada também e já tô melhorando agora. Tomei remédio e tal. Mas, enfim, vocês podem notar também que eu tô de casaco, tá ficando frio aqui pelo Japão depois daquele tufão que vocês devem ter visto aí pela TV, né? Que devem ter dado a notícia. Teve um super tufão aqui no Japão. Graças a Deus, onde a gente mora não foi afetado, assim, então... Teve ventos fortes, mas não teve nada de estrago nem nada também. Outras regiões, infelizmente, né? Não tiveram a mesma sorte. Mas o Japão logo, logo, vai tá em pé de novo, né? É uma pena, né? As pessoas que faleceram por conta do tufão, tiveram algumas mortes. Mas, enfim, não vou falar de coisa ruim agora. Só oro pelas famílias e tal. Então, hoje, nós temos mais uma consulta. Eu não tô gravando todas as consultas porque vai ficar muito chato. É sempre a mesma coisa, né? Também vou falar pra vocês sobre o exame que eu fiz, que mediu a Amelie, né? Fiz a... Como é que fala? Medição? Não sei se é assim que fala. Enfim, mediu lá pra ver, né? Se tinha alguma coisinha diferente, se tivesse alguma coisinha diferente. Tipo, detectar a síndrome de Down, essas coisas assim, sabe? Foi tudo bem, já adiantando. Mas depois eu explico melhor pra vocês também, tá? Como que foi. Então é isso, agora nós vamos lá. Daí eu vou mostrar pra vocês a rotina de todo dia que é. Quando eu vou lá. Todo dia não. Agora eu tô indo de... É duas em duas, né? Duas em duas semanas agora, né? Semana passada eu fui de uma em uma, porque teve esse exame pra medir o bebê. E teve a consulta antes, aí teve essa de medir o bebê. E hoje é a consulta de novo. Então, por enquanto foi três semanas seguidas. Uma atrás da outra que eu tô indo. Mas agora, depois dessa, só daqui a duas semanas. É... É o próximo consulta, tá? Aí depois a gente volta pra conversar mais, tá bom? Beijo pra vocês e até mais. Tchau! Só pra mostrar pra vocês, ó. O dia tá lindo. O meu vidro tá sujo, mas tudo bem, né? Ignorem. Depois do Typhoon, a gente anda ali um pouco ainda. Então tá todo cheio de sujeira. Mas, ó. Hoje o dia tá bem bonito. Tá um friozinho gostoso. Então tá todo mundo de casaquinho, ó. Não sei se vai dar pra ver. Não sei. Ah, entrou já. Mas tá todo mundo já de casaquinho. A menina lá, atravessando a rua. Só a japa gosta de usar saia no frio. Meu Deus do céu. Ela não tá tão frio. Mas, enfim, no inverno elas usam uma saia bem curtinha. Uma saia bem curtinha. No verão é sempre de calça. No verão elas se cobrem todas. Aí eu tenho um tiozinho ali também de casaquinho pra atravessar a rua. Enfim, tá bonito hoje o dia. E vamos lá. E vamos lá. A primeira parte da rotina. E a janelinha lá. A pança lá assim. Uma pança enorme. Aqui é a segunda parte da rotina. Pesar. E de pressão. Outra vez já mostrei como funciona, né? Tá bom, ok? Aí aperta aqui, ó. O botão. Outra vez já mostrei. Eu, 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 tá bom, né? Agora, eu, eu, eu... . 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 O que tem que ser? É um... É um... É um... É um... Quanto é não que... Aú! É um... É um... É um... É um pouco humi-lindo É um... Gente... É um... É um... Depois da consulta, trabalhar um pouco, né? Na hora que eu começo a gravar, vem o avião. Agora vamos trabalhar um pouquinho. Já fui na papelaria, só que eu esqueci de pegar e levar o celular. Tô tão focada no trabalho de pegar os produtos que esqueci do celular. É só levei a carteira e fui lá pegar as coisas e esqueci do celular. Agora eu tô indo. Mas agora eu tô no lojinha. Vim pegar uma agendinha aqui, ó. Essa aqui, olha que fofa. Eu já mostrei lá na lojinha. Essas aqui estão muito bonitas nessas agendinhas. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como que é, ó. Essa aqui é da Hello Kitty, né? Aí aqui atrás tem essas folhinhas aqui. Pra escrever assim. Aí tem um calendário mensal, né? As páginas mensais. É bem fofinho, ó. Aí tem da Hello Kitty, assim, um pouco maior. Tem o da Nicky, pequenininho. Tem o doce no Pooh. Tem outro na frente aqui. Tem, assim, o da Gatinha Marie também, ó. Esse aqui, acho que é das princesas. Ó. Eu tô gostando pra cima, né? Que é o das princesas. Esse aqui é menorzinho. Ó, esse aqui da Hello Kitty é um pouquinho maior. Esse aqui seria o tamanho A6. E esse daqui é o tamanho B6. É um pouquinho maior. O B6 é um pouquinho maior que A5 também, né? Mas por dentro de todos eles são iguais. Só mudam o tema mesmo. Tá vendo? Das princesas e da princesa. Aí aqui também tem do Nicky. Do turminha dele, ó. Esse aqui é da Little Teen Stars. Aí ali atrás aqui também tem da Pixar. Aí também é da Toy Story. E esse aqui é outro da Hello Kitty, pequenininho, ó. Fofinho. Esse aqui é da Sun Hill, dos personagens. Aí aqui tem outros diferentes, ó. Que não é de personagem, que é só bonita capa assim. Também mostrei lá na lojinha, mas esse aqui é simples por dentro. Não é decorado. Tem decoração de Halloween aqui também, ó. Que fofinho. Abóbora. É de plástico. Achei que era de... De vidro, mas não é não. Ah, esse aqui é de papelão. Legal. Os bichibiririnho. Olha que fofo aqui. Tem coisinha da Sun Hill aqui, ó. Doraemon. Acho que eu adoro alguma coisa da Sun Hill, mas esse aqui é. Ela tem tampinha de lápis. Tem lápis, conjuntinho. Tem caneta. Que fofo. Aí aqui tem umas reguinhas. Essa reguinha é bem legal. Ela vira tipo... Aqui é 15, mas ela abre pra 30 centímetros, ó. Ela fica abertinha assim, ó. Aí ela fica aberta, né? Aí aqui também tem da Hello Kitty. Isso aqui é brush pen, ó. Com duas pontas. Quem faz lettering, 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 não sei falar. Enfim. Isso daí. Caligrafia. Pra mim é caligrafia, né? Aí tem esse daqui com duas pontas. Meio fofinha. Isso daqui é só marking pen, que é só assim, ó. E o meu celular tá adorando desfocar. Aqui. Isso daqui também é marking pen. Só que isso daqui tem duas pontas, ó. Ai, caramba. Marquem pen é assim. Tipo, pra marcar, escrever o nome nas coisas, sabe? E esse daqui é caderninho de anotação. Pequenininho, que bonitinho. As folhinhas são assim, ó. Esse aqui é assim. Que bonitinho. Tem bastante adesirinho fofo também. Olha que bonitinho. Aqui da Hello Kitty, Sun Hill. Goodetama. My Melody. E já tem Stars. Aqui tem uns brilhosinhos, ó. Com uns detalhezinhos douradinhos. De comidinhas, de docinhas. Tem bastante, ó. Tudo tão bonitinho. Isso daqui é uma coisa... Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito e uso muito na loja também, que são Stick Notes. Tem de vários tamanhos, ó. Tem um quadradinho. Tem esse mais compridinho. Tem um pouquinho mais, mas esse mais compridinho e não tão compridinho. Tem vários tipos, ó. Tem com pauta também, né? Tem um menorzinho. E tudo que é tipo. Isso aqui tudo, a maioria eu já mostrei na loja. Tem esses daqui, tipo flechinha, ó. Esse também. Eu uso bastante. Só que eu uso que é só dois. E tem bastante bonitinho aqui. Olha essas borrachinhas aqui. Aqui é caixinha de papelão por fora. Daí tá imitando docinhos, ó. Aí por dentro aqui tem a borrachinha que eu tenho lá em casa. Dessas daqui também tem na loja pra vender. Olha isso aqui, fofa. Muito bonitinho. Tem cheirinho também. Cheirinho docinho, bem gostosinho. Essa régua também é bem legal. Pra quem tem planerzinhos, ó. Ela tem dois lados, ó. Ela abre assim, ó. As letrinhas. Bem legal. Olha o Hideki lá. Experimentando. O que que é isso aí? Lavador de louça? Ai, ai, ai. Vai comprar pra mim? Vou. Vai comprar taiyaki pra ele. Eu gosto desse... Takoyaki não. É taiyaki, né? O nome desse aqui também. É que é bonitinho. Esse aqui é o taiyaki, ó. É de doceira. Tem de creme e de feijão também. Assim, ó. É bem gostosinho. É legal. Tá bom. Tinha desenho da lojinha, né? Agora que eu vi. Do... Do... Taiyaki. Aí aqui, ó. Pra quem tá chegando no meu canal agora, né? Que tem bastante gente que tá vendo a lojinha também. Essas maquininhas aqui no Japão são bem comuns. Chama de Dohan Bike. Essas maquininhas de bebida. Tem tudo que é lugar do Japão. Onde você vai ter. Tem mais uma ali também, ó. Mas onde você vai tem essa daqui, ó. Tem Coca-Cola. Tem Fanta. Ó. Tem Coca. Tem Fanta. Ai, isso. Focou. Aquários que é... Essa daqui, aquários, é tipo uma água... Tipo um sorinho. Eu não sei explicar pra vocês. Pra quem faz esportes. Esqueci. Tem no Brasil também, acho. Não sei se é aquários ou não. Aí tem cafés. Vários cafés. Japones ama café. Tem Coca Energy. Essa daí. Ó. Café tem de tudo que é tipo. É quente, gelado. Os vermelhinhos são os quentes, ó. Esses aqui são os geladinhos. Os azulzinhos. Aí eu lá. Só. Tem chá. Esse aqui é chá verde, ó. Chá verde. Eu adoro chá verde. Aqui tem suquinho. Tem vitamina ali, ó. B1. Fanta uva. Tem ali, acho. Aí esse daqui também é vitamina. Vitamina, vitamina. Suquinhos. Café. Mais café. Agora vamos embora, ó. As plantinhas. Os japoneses adoram a plantinha. Isso daqui é a Home Sender que fala, né. Tipo, tem tudo aqui pra casa. Pra construção. Casa. Caixas de papelão também tem. As caixas da loja não vêm daqui, né. Eu encomendo que daí já compro de quantidade também. Mas aqui tem bastante plantinha, ó. O japonês adoram uma horta, uma plantinha na varanda. Bem bonitinha as florzinhas. Olha aqui do Hideki aqui, ó. É de castado cream. Castar. Eu não sei como é que fala castado. Castar. 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 Sei lá. Coisa assim. É assim, ó. É uma massinha docinha com creminho por dentro. É bem gostosinho. Vem ver nesse pacotinho aqui. Bonitinho. Já estou em casa. Hoje eu não tinha muito lugar pra ir, né. Olha o enquanto. Só tinha o médico mesmo. Hoje era dia de médico, então eu não faço muita coisa nesse dia. E tô aqui agora tirada um pouco, descansando. Aqui dá pra ver bastante. Marquinhos. Minha cara. Ainda tô me recuperando do resfriado. Aí como vocês viram aí, eu fui lá no médico, né. Eu tô com um pouquinho de anemia. Não muito. Mas foi bem pouquinho assim. Mas aí ele me deu remédio. Aí eu comi agora um pouco, almocei. Daí eu tomei o remédio. Que tem que comer primeiro antes de tomar o remédio. Porque às vezes que passa mal. Mas o resto tá bom. Não tem açúcar, sangue, diabetes. Essas coisas não tem. Tá tudo bem. Só isso mesmo. E eu tenho que tomar vacina da influenza, né. E Hideki também vai tomar. Ele falou que tem que tomar também. Daí a gente vai tomar. Acho que semana... Daqui duas, três semanas. Não sei quanto que é. Porque ele falou que era pra voltar. Ai, avião. De novo. Eu tô gravando, aparece outro avião. Toda vez hoje que eu tô gravando, aparece um avião. Mas é que... É que aqui passa bastante avião também. Tem um aeroporto. Mas é que perto que é aeroporto doméstico, assim, né. Do Japão mesmo, só do Japão. O do Japão pra Okinawa ou pra Coreia também tem, né. Aqui perto. Mas é... Mas não chega a ser internacional. Aeroporto internacional. Enfim, tem também a base do exército. Aí eles ficam voando aí, fazendo treinamento. Aqui, tô aqui, né. O que eu tava falando? E... Ah, tá. O médico tava falando que agora tinha que voltar daqui a três semanas. Antes falou que era duas, aí depois falou que é três. Não sei. Eu não voltava a data que ele falou. Acho que agora vai o prazo médico, dia seis. Se eu não me engano. Dia seis de novembro. E... E aí? Vocês viram aí como é que ela tá, né. Mostrei pra vocês no vídeo ela também. Que eu gravo sempre que eu vou. Ela tá bem. Estamos bem. E... Só anemiazinha, mas... Eu vou tomar remédio agora. Eu já tomo... Eu tomo vitamina já. Mas ela tá me sugando bastante. Ela me suga bastante energia. Meu peso também já tá... Nem vou falar meu peso que dá vergonha, gente. Mas tá bem alto meu peso. É... Tem que cuidar mais também. Mas eu nem tô comendo tanta porcaria assim. Eu quando dá vontade mesmo. Eu como. Mas... É... Mas... No começo da gravidez eu sentia muita, muita fome mesmo. É... E por isso que eu acho que dei uma engordadinha a mais já, né. Porque no começo eu já engordei. Que não podia muito. Até que eu tava conseguindo controlar. Mas aí, de repente... Do nada, pô. E o médico disse que ela é grande também, né. Pelo... Ele falou hoje, né. Que ele mediu assim dela. Ela falou que ela é grande. Ela tá grande também. E eu queria falar pra vocês também. Eu tô usando uns produtos que... Uma amiga minha recomendou esses produtos. Eu nem sabia que existia, né. Aí eu comecei a testar assim. Sem muita fé, né. Porque sabe como é que é? Quando a gente conhece um produto assim. A gente tem que testar primeiro. Pra depois a gente... É... Dizer alguma coisa, né. Então eu vou passar pra vocês essa dica também. Mas são produtos bons mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Porque foi... Veio essa dica de uma amiga minha que vocês já conhecem. Amiga de confiança. Que é a Thalita, né. Que ela também tinha canal aqui. Agora eu não tô fazendo mais vídeo. Mais latinha. Ahn... Tô sem águia. Mas olha só. Eu só vou falar pra vocês o meu cabelo. Não dá pra me mostrar antes. Mas o meu cabelo, ele tava bem ressecado. E aqui, ó. Ele tava parecendo uma palha. E aqui tava bem espigadão. Agora não tá mais tanto, ó. E uma vez só que eu usei. Que é o shampoo. Não tem só shampoo, tá. Dessa linha. E tem também os produtos aqui no Japão. E no Brasil também, tá. É produto dos Estados Unidos, se eu não me engano. É dos Estados Unidos. E tem vários produtos. Tem pra várias coisas. Tem pra lavar roupa. Lavar casa. Muita coisa. E são produtos bons mesmo. Não sei o que eu vou mostrando pra vocês aqui nos vídeos também. Eu fiz um vídeo mostrando que eu tinha que lavar as roupinhas da Amelie. Que era da Lana e tava guardada. Sua casa tava amarelada. Tinha umas que tão manchadas. E saiu todas as manchinhas das roupas. Assim, manchinhas de comida que eu não consegui tirar antes. Saiu tudinho. E eu vou mostrar pra vocês que eu fiz o vídeo. Que eu tava testando, né. Eu queria testar primeiro pra poder falar pra vocês, né. Não vão chegar aqui e falar sem saber o produto se é bom ou não. E é muito bom mesmo. Realmente muito bom. E daí eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos aí conforme for passando. Conforme eu for conseguindo editar. Agora eu tô um pouco mais tranquilo assim. Consegui editar melhor. Mas olha só. Meu cabelo. Tava falando. Entendei, né. Tava bem ressecado na ponta. Nossa. Eu me surpreendi. Eu fiquei muito surpresa. Porque eu lavei ontem meu cabelo com esse shampoo. Shampoo incondicionador. Aí ele ficou muito macio. Muito gostoso agora. Olha só. E o brilho dele. Olha só. Dá pra ver aqui. Será que dá pra ver? Perceber o brilho que tá aqui no cabelo. Não tava assim, gente. Ele tava bem ressecado. E tava bem ressecado assim. Bem... E muito cheio, sabe. Muito volumoso. Eu não gosto muito. Muito volume, né. E ele tava bem ressecado. E na ponta, quando eu passava a mão assim, ó. Dava pra sentir ele todo... As pontas assim, sabe. Parecia uma palhazinha. E daí hoje de manhã eu fui passar. Eu já tinha visto que tava bom ontem, né. Que eu dei uma secada antes de dormir. Que eu tomei banho tarde. Mas daí eu dei uma secada antes de dormir. E passei a mão assim. Olha só. Que gostoso. Nossa. Nem enreda mais nas pontas, ó. Que maravilha. Que gostoso. Tá muito bom mesmo. Aí eu fico passando a mão. Porque tá bem gostoso. Bem lisinho. Bem macio. E as pontas também. Passa a mão assim, ó. Eu me surpreendi de verdade. Por isso que eu tô falando agora pra vocês. Mas aí quem gostar também, né. Quem quiser saber. Não vou ficar falando muito assim pra vocês. Porque eu quero que vocês vejam também. Quero mostrar os testes que eu for fazendo pra vocês. Mas esse shampoo aqui foi na primeira lavagem. Eu lavei ontem. E não precisa nem usar. Porque são produtos também que rendem muito, muito, muito mesmo. Eu botei só um pinguinho do shampoo. Sem mentira nenhuma. Fiquei surpresa de verdade. Botei um pinguinho assim na pepó da minha mão. Ele fez espuma. Lavei bem a cabeça. O couro cabeludo. E aí enxaguei. Depois passei também só um pouquinho assim do condicionador nas pontas. Espalhei bem. Enxaguei. E já tava muito bom o cabelo. A hora de enxaguar já tava gostoso. Sabe? Então é muito bom mesmo. O cheirinho também é maravilhoso. Hum! Fica um cheiro gostoso no cabelo. Não fica, tipo... Não sai o cheiro assim tão fácil. E é muito bom mesmo. Mas eu vou mostrando pra vocês e vou explicando. Vou falando pra vocês sobre os produtos aí. Pra vocês entenderem também. Como que vocês podem conseguir também, né? Que não é nas lojas. Não se encontra assim em qualquer lugar, né? Mas eu vou falando pra vocês aí sobre esse produto aí. Os produtos todos no geral. Eu vou mostrando que eu vou mostrar também o que eu vou usando em casa. Vou mostrando até nos vlogs aí, tá? Vou tentar fazer mais vlog agora também. E é isso aí. Eu queria falar pra vocês isso. Daqui a pouco eu vou lá buscar a Lana. Daqui a pouco eu apareço de novo aí pra falar com vocês. Pra dar tchau também. Tá bom? Beijo e até mais. Tchau. Vou fazer um pouco de segredo pra vocês. Mas eu não quero fazer segredo. Porque eu quero mostrar meus negócios bons logo de uma vez pra vocês. E um dos produtos que eu tô falando pra vocês é dessa marca aqui. Vou mostrar pra vocês. É esse daqui, ó. Eu não sei como que eu não conheci isso daqui antes, gente. Sério mesmo. Eu conheci as pessoas que usavam. Algumas pessoas já que já conheciam há anos isso daqui. Não sei onde que eu tava, né? Eu queria saber disso antes. E aí eu fui conhecendo agora, né? Depois que eu conheci a marca e tal. Conheci outras pessoas também que usam, né? Que já usavam há bastante tempo. Essa empresa tem há muitos anos já. Não vou falar muito sobre porque, é... Senão vai ficar muito longo o vídeo, né? O vlog. Só pra mostrar pra vocês. Vou mostrar esse daqui, ó. Pra vocês, ele funcionando. Pra vocês verem que é bom. Isso daqui é um detergente de louça, tá? E dá pra usar pra várias coisas. Dá pra usar até pra lavar legumes, essas coisas assim. Sabe? Pra fazer salado. Dá pra lavar também. Dá pra lavar a mão com isso daqui. E eu tenho um problema na minha mão, né? Agora tá machucado porque eu tô usando sabonete normal. De lavar a mão. Japonês que eu comprei pra lavar a mão. Só que tá me dando isso daqui. Antes eu não tava usando esse sabonete. E a minha mão tava super bonita. Só esse daqui mesmo, por causa do sabonete, ó. Tá vendo? Cortou aqui. Mas foi por causa desse sabonete japonês. Eu tenho certeza. Porque foi depois, né? Que aconteceu isso. Depois que eu comprei o sabonete. Mas esse daqui ele tá fazendo muito bem. Porque eu tenho alergia, né? Então agora... Olha essa mão aqui, ó. Tá boa, boa azuda ainda. Então eu tenho alergia e descasca e abre buraquinho. Sabe? Me machuca. E esse detergente, depois que eu comecei a usar ele, né? Depois que eu parei de usar os japoneses, os detergentes normais. Ele melhorou muito, muito a minha mão mesmo. Aí depois que eu comprei esse sabonete, começou... O que que deu esse machucadinho aqui? Aí eu comecei a lavar a mão só com esse daqui também. Eu lavo a mão, chego em casa, eu lavo a mão já com esse daqui. Esse daqui ele é grandão assim, tá vendo? Quantos ml vem mesmo aqui dentro? Um litro. Vem um litro aqui dentro, ó. Tá? E ele é, tipo, ecologicamente correto também. E ele dura muito. Isso aqui a gente dilui na água. Tem esse aqui. Tem esse daqui. Essa garrafinha. Daí a gente dilui aqui e põe água. Aí também depende a quantidade aqui, né? Aí você coloca água aqui e daí coloca mais água e o restante de... Por exemplo, coloca água até aqui e o restante de detergente. É isso aqui que a gente vai usar só de detergente. Só esse tanto aqui. Então significa que rende muito, muito... Me desculpa ali. Então significa que rende muito, muito uma garrafa dessa. Eu já tô com mais de um mês isso daqui. Bem mais de um mês. Com essa... Acho que uns dois meses já. Mais. É, já faz tempo que tá isso aqui aqui em casa. Eu uso pra tudo isso daqui. Lavar a louça, lavar a mão, lavar detergente, não. Lavar os legumes pra fazer salada. Eu lavo de tudo com isso daqui. É muito bom mesmo. De verdade, gente. Não tô falando bobagem aqui pra vocês, não. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa também que é muito interessante. É... A louça tá suja, é lógico, né? Eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é de plástico, né? Vocês tão vendo que tá bem gorduroso, ó? Deixa eu ver aqui que tá com água. Mas sabe aquela gordura que a gente lava com detergente? Esse pote de... Com detergente normal? Esse pote de plástico? Dei que lavar umas duas, três vezes, né? Esfregar bastante, assim. Pra tirar essa gordura com detergente normal. Eu vou mostrar pra vocês esse daqui. Tira na hora. Na hora que a gente lavar, ele já não precisa lavar de novo, assim, sabe? Tipo, uma vez só, enxagou e já era. E outra coisa também é que ele não fica aquela... Não demora, tipo, pra enxaguar, sabe? Como os outros detergentes. É muito... Assim, enxagou muito rápido. Sai muito rápido aquela espuminha, assim. Não fica grudado. Não sei explicar pra vocês. Mas ele é muito bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos agora como é que é, velho. Vou virar. Não sei se vai dar pra ver aqui. É o mesmo prato, tá? Olha, é gordura. É gordura, tá vendo? Peraí, deixa eu... É que eu não tenho... Onde que tá minha câmera? Aqui, ó. É gordura, tá vendo? Gordura é comida. Porque eu irei que ele come bastante coisa frita. Ele gosta, sabe? Por isso que tá barrigudo. Então, é gordura, tá vendo? Isso aqui. Depois eu vou até colocar mais óleo aqui pra vocês verem. Deixa eu deixar aqui, ó. Vou botar um óleo. Até um óleo que já tá sujo que a gente tem que tirar. Vou pegar uma conchinha aqui, ó. Vou pegar uma óle aqui da... Aqui que já tá... Rumi já tá velho mesmo. Ó. Vou jogar óleo. Ai, caiu. Ó. Aqui o óleo, tá vendo? Óleo velho, óleo puro. Aí eu vou colocar aqui o que eu mostrei pra vocês. Esse daqui é o produto já diluído, né? Eu coloquei... Eu coloco aqui. Eu diluo aqui. Vocês podem ver que já tá... Eu já tinha feito um inteiro, ó. Tá pela quase metade. Porque, ó. Eu coloco aqui nesse frasquinho. Não é... Não é da mesma marca de japonês, né? Que é... Esse aqui que eu tava falando pra vocês que eu tava usando. Esse... Esse sabonete aqui, ó. Né? Que machucou minha mão. Mas não é esse sabonete que tá aqui dentro. Eu botei o detergente diluído aqui dentro. Porque ele faz espuminha, ó. Ele é bump de espuma. Então, é... Bom de usar só a espuma, né? Do... Desse produto. Que ele é mais eficiente. Então, pra limpar o óleo aqui, ó. Ah. Deixa eu colocar aqui. Ó. Vou colocar direto a espuma. Nem muito precisa. Ó. E daí eu vou esfregar. Pode ver que já soltou o óleo ali, ó. Ai, meu celular tá sem espaço. Trinta segundos, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Essa paca esponjinha, ó. Ai, trinta segundos. Tem que ser muito rápido. Parece um story. Ó lá. Já enxagou. Já saiu todo o óleo. Vai acabar. Ai. Trinta segundos. Eu tentei mostrar por causa que meu celular, como eu já falei pra vocês, por causa disso que eu não tô conseguindo gravar também. E fica sem espaço. E daí, tipo, às vezes eu coloco pra botar no cartão de memória, pra salvar no cartão de memória, mas o celular muda sozinho e põe pro cartão, pro... Como é que fala? Pra memória interna do celular. E daí não... A memória interna do celular não tem muito, né? Por causa do aplicativo e tal. Aí ele fica assim nessa de... Fica mudando. Aí agora eu mudei de volta pro cartão de memória interna. Aí eu vou fazer de novo. Vocês querem ver de novo? Ou será que deu pra ver? Tipo, eu tentei não cortar ali pra vocês verem. Ó, esse daqui é aquele pratinho lá. Eu nem mexi de novo nele. Mas olha, ele ficou limpinho, tá vendo? E o... A espuma, ela saiu super rápido, né? Geralmente, eu tenho que deixar mais tempo e, tipo, enxaguar, assim, sabe? Eu já fiz também o teste disso, né? Eu faço vários testezinhos quando eu conheço os produtos, assim, às vezes. Depende se eu gosto do produto, eu começo a fazer teste pra comparar. E daí eu fiz essa comparação, né? Pra também o tempo que a gente usa de água, né? Porque é um produto... Por ele ser um produto ecologicamente correto, então ele tem que ter várias coisas boas, né? Pra ele ser ecologicamente correto. E esse negócio de enxaguar mais rápido, ele é muito bom também. Porque ele, tipo, a espuma sai muito rápido. O resíduo, né? Que não fica resíduo de detergente. Ele fica bem... Sabe? E depois que seca, quando você pega... Vou mostrar o meu copo aqui. O copo lavado. Ó, dá pra ver já, tá? Eu recém lavei, tá lavado. Mas dá pra ver que vai ficar bem brilhoso, sabe? Quando você pega o copo pra tomar água, assim, e você pega o copo e dá pra sentir que ele tá limpinho. Eu já fui em lugares, assim, que você pega o copo... Não parece que o copo tá limpo, né? Tá meio estranho, assim, sei lá. Sei dizer pra vocês. Com os outros detergentes também, às vezes, não fica, assim, um brilho bonito. Sei lá, fica estranho. Aí, depois que eu comecei a usar esse, também, eu notei que as louças ficam mais bonitas também. Elas ficam... Não ficam com mancha de café, ó, por exemplo. Você tá com mancha de café. Então, tem muita vantagem, assim. Eu vi muita vantagem nesses produtos, assim. Por isso que eu tô passando pra vocês também. Eles ajudam a economizar muito dinheiro, porque rendem demais. Não precisa ficar comprando toda hora. E tem outras coisas, outras vantagens bem legais aí. Que eu não vou falar que senão vai demorar. Mas se vocês quiserem saber, eu posso falar mais sobre isso, tá? Aí eu faço vídeo explicando também pra vocês. E eu ajudo também pra minha amiga lá pra ajudar. Pra vocês verem como é que é, né? Que ela explica maior que eu. Enfim. Mas aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, me falem que eu explico mais. Mostro mais comparações. Comparações, não. Mostro mais testezinhos, assim, pra vocês. Pra vocês verem, né? Como que é legal que dá pra fazer bastante coisa. Rende muito. O nosso bolso agradece. E tem outras vantagens, como eu falei pra vocês. Que a gente pode receber de volta um tanto do que a gente gastou. Geralmente, quando a gente vai no mercado lá, a gente compra, compra, compra e não recebe nada de volta, né? Aqui no Japão ainda tem o Point Kado, que fala que é cartão de ponto. A gente recebe uns pontinhos, mas, ó. Demora muito pra juntar. E daí, pra trocar, demora muito tempo pra juntar um dinheirinho. Pra poder trocar os pontos, né? Porque os pontos valem como se fosse dinheiro, dá pra trocar por produto. Mas demora bastante, né? E no caso dessa marca aqui, ela é muito boa porque ela também dá essa vantagem pra gente que consome também. Que ele também devolve uma parte depois de um tempo, assim, né? Que também tem que acumular um pouco. Mas só explico pra vocês, se vocês quiserem, depois, tá bom? Então deixa eu trabalhar, terminar de lá na minha louça aqui. Porque a vida de mãe é assim também, né? Tem que trabalhar. Dona de casa, dona de loja, dona de casa, mãe, tudo, esposa, é isso aí. Então é isso, gente. Vou lavar minha louça, depois eu volto, tá? Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Me fale que eu falo mais pra vocês sobre isso, tá bom? Não quero chatear vocês também falando coisas. De repente, vocês não querem nem ouvir, né? Mas, enfim, qualquer coisa me fala aí. Beijo, até mais. Agora estamos indo lá buscar a nossa gorduchinha. A Laninha. Vamos lá. Nossa, quanta mosquito aí dá pra ver no vídeo? A gente tem esse caminhozinho aqui, ó. Que anda bicicleta e pedestre só. Que não passa cá. É gostoso pra caminhar. Vai longe. Pra lá também. Tem bastante matinho aqui, ó. No calor sempre tem bastante bichinho. Lagartinho. Olha como tá bonito. Olha lá, o avião que eu falo pra vocês toda hora passa o avião. Não dá pra ver no vídeo. Desse lado dá pra ver um monte de casinha que tem aqui, ó. As casinhas japa. Bem no meio do mato que a gente mora. Olha lá as montanhas lá atrás. Aqui é o caminho da bicicletinha. Eu vou pegar a dona lá. Até mais lá. Ridegui. Bora esperar. Ela vai chegar. E ficou aqui em cima. Porque eu não tô afin de descer que ela é ficada ali, ó. Ridegui que tá descendo. Olha lá. Nossa, as casas tá sujas. Olha, ela é meio íngreme ali, ó. Eu queria descer hoje. Vou esperar ela chegar. Ah, chegou. Não sei, não sei o que vai ficar melhor de enxergar. Chegou. Ficou cansada dela. Tá com sono, ó. Ela tá com fone. Ela tá usando mais agora esse fone. Entendeu, né? Subiu, ó. Ela tá cansada. Vamos ver lá. Achou! Achou! Que linda! Tá cansada, meu amor? Cansou? Cansou? Tá brincando, filha? Uh! A cara dela. Nariz todo sujo. Cara, não tá conseguindo enxergar que tá de frente pro sol. Uh! Tem um parquinho aqui na volta da casa. Ela quer brincar. Pscam. Ńля empieza. Pós elementary. Tensou. rü unhealthy. Tensou. Tá t�ento. Tensou. Tensou.